Hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Roblox, mano, pra ser mais exato, mais um vídeo de Tycoon. E, mano, hoje eu decidi trazer o meu amigo Nicolas aqui pra gente ver quem ficará mais rico cozinhando no Roblox. E, bom, boa sorte, viu, Nicolas? Ô, João Dino, tu sabia que eu era cozinheiro na outra vida? Passei 20 anos na Escória. Mas você era cozinheiro ou cozinhe... cozinheiro? Cozinheiro. Bom, aqui tá falando que o negócio é sem dono, mas eu tô tentando virar o dono, não tá aí? Você consegue virar o dono disso aí? Pera, virei o dono? Virei. Ah, então eu vou tentar virar o dono desse daqui. Nossa, João, é só você subir em cima do terreno, ficar no meio. Ah, entendi, aqui ó, criei já. Nossa, João, eu não sei o que eu vou escolher. É tudo muito chique. Nossa, dá pra escolher vários. Ai, tô nem aí, vou pegar esse. Eu parece que gostei mais do primeiro. Eita, tem... Mano, o jogo é bem feito. América do Sul, vou fazer América do Sul. Tem Brasil. Nossa senhora, já comprei uma mesa para dois, por favor. Mas não tem mesa. I from Brazil. Escolha uma mesa para os clientes. Chega aí, rapaziada. Chega aqui, vem bater um rango. Chega. Eu não sei mexer nisso daqui não, João. Onde é que pega a comida? Olha o meu restaurante com comida chique. Cadê o teu? Tu pegou o branco, tu pegou o comum. Bom, deixa... Ah, eu não peguei o comum não, eu peguei o brabo. Mas o meu é o brabo. Eles querem... Mano, vocês querem bife? Como é que eu sou com meus queridos? Ah, eu posso escrever o nome do restaurante. Ih, já já eu vou fazer isso. Uai, você tem que conversar com eles. Ah, vou falar como é que você cuida agora do seu restaurante. Ah, eu tenho que apresentar até a mesa para eles. Que bando de folgado. É... La... La Pastê. Vai ser o nome do meu restaurante. Bom, agora chegou o momento de eu cozinhar, né? Eu preciso cozinhar. Peraí. Eu quero escrever o meu. Ih, rapaz, estou cozinhando. Chama! Vamos comer bifinho. Eu quero... Eu quero mudar o nome do meu. Você queria mudar o nome do seu? Aí esse povo aqui não sabe entrar numa mesa certinho. Pando de preguiçoso. Macarrão, macarrão. Macarrão instantâneo. Tá, eu peguei... Tá, eu... Eu não fiz o prato. Ah, eu tenho que pegar aqui, ó. Ih, li, li, li. Eles querem bife argentino, tó. Peraí, galera, que eu vou fazer bife para todo mundo, hein? Ô, João, esse jogo aqui é mais complicado do que eu pensei. Ah, Nicolás. Ah, Nicolás. Eu tô mentindo. Não, não. É que é um complexo, né? Tipo, tem que pegar comida aqui. Mas eu tô fazendo vários bifão aqui. Já tá atendendo seus clientes aí? É, claro. Cliente em primeiro lugar. Quantos bifão tu já fez? O meu não é bifão. O seu é o quê? Eu sou... Eu sou... Eu peguei Japão. Japão? Acho que eu peguei Japão. Ah... É lá, man. Ah, entendi. Ah, aqui é os bifão, mano. He, he. Eu gostei, viu? Eu vou lançar comida aqui pra todos, tó. Menininha, seu bifão. Mano, aqui é a churrascaria do Jão. Ih, eu vou até mudar o nome depois. Como é que muda o nome? Ah, é só você clicar ali no prato, que é no 3, ali. No prato, que é no 3. Ah! Ah, vou mudar aqui, ó. Churrascaria do Jão. Churrascaria do Jão. Ó, nossa, tem menu. O menu tem bife. Tá. Tá, não tem mais... Como é que eu faço pra melhorar? Não tem como eu melhorar o cardápio? Acho que só com o tempo. Ai, Jãozinho, esse daqui é muito complexo. Não gostei, não. Nossa, meu... Eu sou muito burro. Minha churrascaria, ela é uma estrela e meia. Nossa, só tristeza, hein? O meu é dois... Eita, vai pegar fogo. O meu é dois, Jãozinho. Eu sou chique. Ah, tem como... Ó, contratei um chefe, hein? Ai, não vou contratar agora, não. Sou pobre ainda. Vou pegar os pratos, beleza. Vocês querem mais alguma coisa, galera? Ô, louco! Ganhei só o money. Chama, chama. Cadê os próximos? Peraí que eu quero algo melhor. Como é que eu evoluo tudo aqui? Eu não sei mexer nisso daqui, não? Joãozinho, eu sou... Nossa, tem como a gente transformar isso aqui num drive-thru. Chega mais, galera. Vou levar vocês pra mesa. Peraí. Ô, Joãozinho, eu não tô gostando disso daqui, não. Não sei como é que eu vou. E ainda tá em inglês. Ô, o meu tá em português. Eu tô chorando agora, mas não tá, não. Agora, como que você fez essa proeza? Eu já não sei, ó. A rapaziada chegou. Deixa eu anotar o pedidinho de vocês, galera. Ah, vocês querem um bifão, né? Bifão do bom. Olha, tem hora ali, ó. Tá, salve, galera. Tá, e aí? Cadê o chefe aprendiz aqui? Pronto. Aqui, ó. Você quer o quê? Vocês querem o quê? Ô, João, o meu não tá nem querendo pagar. 18? Eu tô rico, João. Como assim? Eu tô rico. Eu tô com 168 de dinheiro. Podem entrar, clientes. O que vocês querem, sentem aqui, por favor. Sentem, sentem. Sentem, sentem em casa. Mano, o meu chefe... Peraí, peraí. Vou pegar o prato aqui, hein? Pera. Aí, o meu é dois, Joãozinho, ainda. Não, eu tô atendendo quatro clientes de uma vez e tu... Eu tô com dois agora só. Aí, bora, bora, bora. Trabalho rápido, trabalho rápido. Sem enrolação, sem enrolaciones. Bora. Eu já sei, eu vou começar a fazer algo mais profissional. Ah, o que que você vai fazer? Eu tô ganhando 8 conto por vifão. Eu tô ganhando 18 por negócio. Tudo isso? É, sou rico, mas é uma demora, viu, pra fazer. Nossa senhora. É, não, o meu aqui, o meu aqui é mais rapidão, mais simples. Não é tão difícil? O meu demora bastante. Bom, ó, meu cozinheiro, meu cozinheiro tá melhor. Eita, pega. Passou um dia. Ah, moleque! Vou começar a fazer sushi, João. Ah, eu vou começar a fazer empada, meu filho. Mas sushi é bem melhor. Não, empadinha. Sushi. Aqui é a loja do Nicolaizinho, o Boladinho. Ó, já ganhei mais dinheiro. Cara, eu vou contratar mais gente. Sabe o que que eu vou contratar? Eu tô com um garçom. Eu também, chamei o garçom. Aí, calma. Corta, 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 corta. Ó, o garçom tá levando a rapaziada aqui. Chama! Aí, João, mas esse jogo tem tanta coisa que eu não sei pra onde é pra ir. Ah, no começo a gente tem que fazer. Cara, o garçom tá trampando ali. O cozinheiro também. Eu vi um negócio que tinha carro. Será que tem mesmo? Carro? Não sei. Eu tô tendo que cortar a empada aqui. Ah, o meu também corta, eu. Vai lá, garçom. Vai trabalhar, garçom. Não, garçom tá parado. O meu tá recebendo a rapaziada aqui. Vou já levar a empada pros parça. Tá com quantas estrelas, Joãozinho? Eu nem vi, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, eu acho que eu vou ter que fechar, viu, minha loja. A minha tá com 1.6. 1.6? É. Já sei o que eu vou fazer. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu fico... João, se eu conseguir fazer isso. O meu vai ser a melhor empresa já feita. Ai, o meu negócio não quer trabalhar, não, João. Não quer trabalhar? Nem um pouco. Tá preguiçoso. Ah, o meu... O meu chefe tá trampando aqui. Vou botar o meu chefe pra trampar também aqui, ó. Mais um chefe. Coloquei, coloquei um chefe. Com dinheiro. Oh, um lapetite, chocolate. Ah, eu acho que se eu quiser aqui, eu já consigo meio que deixar o bichão fazendo os negócios sozinho, véi. Aqui, eu queria fazer um negócio diferente aqui. Mas eu tô com o cliente ainda na loja. Deixa eu ir aí, dar uma bizoiada. Não, você sai fora. Eu não quero ver você viver no meu restaurante aqui, não, hein. Calma aí, Joãozinho, eu tô indo na paz. Paz e tranquilidade. Nossa, sua loja é mó bonitinha, mas a minha é mais. Gostou, né? Olha, quando você puder, vai lá ver a minha, que a minha vai ser bem-vinda. Uai, mas... Pô, o seu é mó... Parece o seu mó mais aberto, né? É, meu, é chique, Joãozinho. Falei, peguei pra cima e bolada. A minha churrascaria já tá 1.7. Eu não sei ainda qual colocar na minha o nome. Ah, o meu cozinheiro não trabalha. Nunca vi isso. Mas tem como... Tem como eu mudar o vestiário, mano. Eu quero fechar minha loja por enquanto. Ô, cozinheiro, trabalha. Ah, meu cozinheiro, eu paguei 200 reais aí da toa, João. É, tem que pagar mais. Faz nada da vida. Tem que pagar mais. Ah, não é assim que você trata o parceiro, óbvio, isso aqui. Ô, João, essa ali mexeu uma panela, ele não tá mexendo. Mexa, rapaz. Mexa, meu consagrado. Tô pagando você. Eu pago pra isso. Que isso? É assim que você trata seus funcionários, Nicolas? Não, ó, o meu garçom aqui vai ganhar gorjeta. Porque ele tá trabalhando. O outro não tá trabalhando. Porque ele tá parado, ó. Ó, tá parado. Ai, não para de receber gente. Eu tô querendo 30 segundinhos. Coisa rápida. Consegui mexer agora. Esse daqui, ó. Vou ver. Ai, não. Tem como pegar a carro... Uai, pera. O que que a gente faz lá? O que que é aquilo lá no cantinho? Tem como a gente comprar carro, Nicolas? Eita. Eu pensei que eu tava falando um pouquinho na brincadeira. O que que é isso aqui? Food Truck. Eita, tem alguma coisa aqui que tá pra fazer. Ah. Vou juntar uma graninha. Uma graninha ou uma granona? Uma graninha. Precisa de um cem pila, ó. Três horas da manhã. Nossa, deixa eu voltar lá. Pera aí. Eu queria fazer um negócio aqui que não tá dando. Cara, muito legal isso daqui, velho. Gostei, mano. Nossa, eu consigo comprar... Caraca, o seu cenário aqui é caro, viu? Ah, o garçom aqui já tá conseguindo atender os bichanos sozinho, já. Ah, o meu garçom, ele tá bom. Mas o outro... Coitado. Ai, caraca. Eu tenho um aqui, João. Com mó correntona no pescoço. E aí? Ainda tá de Juliette. Cara, você vai ver o que eu vou fazer, filho. Vou começar a tirar uma grana lascada aqui, meu parça. Ah, Joãozinho, mas não tira mais do que eu nunca. Ah, por quê? Só porque você acha que comida japonesa é mais cara do que churrasco? Não, é porque o meu tem qualidade. Não é do bom. Mas o meu também tem. Ah, é mexendo o mouse e eu clicando. É, que os primeiros a gente faz clicando, né? Aham. Cara, muito da hora isso daqui. Tipo assim, você tem que trampar, mas depois de um tempo, tipo assim... É... Você já consegue fazer, tipo assim, o negócio ficar funcionando certinho pra tu, mano. Quero aumentar terreno. Você quer aumentar terreno? Quero, quero comprar a sua loja, a do vizinho, a do outro. Eu já vou... Ó, eu já vou fazer... Vou fazer minha primeira compra aqui, hein. Pronto. Eu queria fazer um negócio, mas eu não consigo que o povo da minha loja não para de vir. Eu... Uai, mas aí que é bom. Mas, tipo assim, colocar mais mesa tu consegue até pôr. Eu consegui fechar, já sei como fechar a loja. Fechar ela daqui a pouco. Mas, você acha que vale a pena fechar agora? Eu não sei. Deixa eu ver, eu acho que eu vi o negócio, só é. Caraca, o mapa é grande. Tem um monte de coisa. Precisamos, Joãozinho. Estamos pobres. Vai lá, garçom. Atenda. Estamos pobres. Precisamos de din-din. Só um pouquinho de din-din. Tá, ó. Eu fiz... Ai, que bicho safado. Ô, João, se você tiver um carro, você me empresta? Um carro? Eu te empresto, mas eu não tenho. Tá certo. Então, quando eu tiver também, eu te empresto. Demorou. Eu sou gente fina. Cara, eu queria colocar mais gente aqui, velho. Ô, João, você não vai acreditar, João. Eu tô com uma mesa aqui que já é o terceiro pedido dele, João. Ih, dia completo. E agora sim, processo de chão. Eita, Pril, eu vou ter que escolher de novo. Eu vou ganhar um novo prato. Ganhei... Vou escolher esse, não sei o que é. Ah, mano. O pior é que eu só posso selecionar a feijoada agora. Eita, mas feijoada é bom. Perdi. Ai, agora eu perdi muito. Calma aí que eu perdi dinheiro. Caraca, esses caras não enchem a pança, não. É a quarta vez que eu fazia já comida. Cara, agora vai ser feijoadinha aqui no meu restaurante. Chama. Feijoada, eu não queria dizer nada não, mas eu perdi, viu? Feijoada é mó bom, João. Feijoadinha é bom, hein? Com uma linguiçinha. Hum, deixa eu ver que nota tá no meu restaurante. É, duas estrelas. O meu também tá, não saiu de duas não. Eu queria que eu aumentasse. Tô ficando triste. Tu colocou mais mesa no teu? Ainda não. Eu queria colocar, mas minha loja não fecha. Que eu consigo colocar duas aqui, mais duas aqui. Vai ficar, nossa, João, vai ficar tão bonito. Aí eu moro com o dinheiro e continuo sem trabalhar. Eu quero vender ele. A feijoada tá cozinhando. Ah, quero ver se eu não vou ganhar um dinheirinho agora, mano. Peguei um prato mais da hora. É muito mais da hora. Ah, feijoadinha, né? Eu nem sei quanto é que tá o preço da feijoadinha. Já tô fazendo outro bifão. Caraca, então você tá bolado, Joãozinho. Lógico, gente. Tem que ser rápido, Nicolina. Ah, mas você tá sendo rápido de dinheiro. Ah, aqui seu duas feijoadas e dois bifão. Eita, tá rico. Tô rico, Nades. Ah, só 22 conto, mano. Pela feijoada? Não. Vou subir o preço do negócio aí. É mil reais a feijoada, família. Eita, prela. Ficou... Aí a humildade passou. Passou longe. Será que tem como aumentar o valor? Cara, esses caras nem chamam a pança, João. Eita, dá pra ver o dinheirinho ali, ó. Eu quero colocar mais uma mesa. Eu também quero. Coloquei. Quero fazer... Já, sim. Simples e fácil. Ué, tem que ser, né? Saiu logo. Sai, 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 sai. Entrega, entrega. Comem logo vocês. Comem logo. Ah, eu consegui. Calma aí. Como é que eu faço? Aqui, ó. Mas eu queria mexer essa mesa. Mas como é que eu mexo? Porque eu não sei. Tem... Tem... Tem todas as opções. E, cara, eu preciso comprar uma cadeira. Né, move. Move. Ou não? Moving? Deve ser. Tá, vamos lá. Cadeira. G-A-R. Eu guardei a minha, João. Não sei onde pega. Ai, peguei. Eu coloquei mais uma mesa aqui. Só que só dá pra uma pessoa. Melhor que nada. Mas aumentou, aumentou, aumentou. Mas eu vou colocar mais uma aqui, ó. Vai ficar muito legal. Nossa, o garçom só pegou uma feijoada. Cara, preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso. Ele tá pensando em todo mundo, João. Pensando em todo mundo. Eu queria a minha mesa. Só que quando você não delatar... Ué, se você não colocou, tem certeza que tu comprou? Às vezes tu não comprou. Não, é porque... É porque eu não tô achando ela pra comprar. A mesma mesa aqui. Achei. Ó, garçom levando duas coisinhas de uma vez. Ai, João. É caro, eu quero não. O quê? É muito caro pra manter uma mesa. Tenho dinheiro pra isso, não. Ah, eu tô aqui tentando aumentar a mesa pra poder ganhar mais grana. Atender mais gente. Ai, meu, não aumenta, João. Vou dar mais uma passada aí. Não, tem cliente, tem cliente. Eu vou dar atenção. Ai. Bora, bora, bora. Trabalha, trabalha. Obra prima. Vai garçom. Vai garçom. Ele já tá atendendo a rapaziada. Vou pegar os pratos. Vocês podiam deixar uma gorjeta em família. Aí tem hora que é mais rápido que você trabalhar. A mãe quer comer mais, véi. Ah, você tem que mostrar treinamento pro chefe. Pra ele começar a fazer sozinho. Sim, mas eu fiz isso. É que eu não sabia. Por isso que ele não tava fazendo nada enquanto eu tava fazendo. Agora ele tá trabalhando. É assim que eu gosto. Nossa, junto muito chique. Bora, eu quero dinheiro. Dinheiro na minha conta agora. Dinheiro. Eu quero dinheiro. Bora. Tchul, tchul, tchul. Mexe de novo. Ah, fi. Queria mais dinheiro. Ah, queremos, João. Queremos dinheiro. Eu quero ficar milionário. Tinha que... Ué, não tem nada pra cozinhar aqui. Vou pegar... Vou levar empada pro parceirão aqui. Será que dá pra fazer isso? Não dá. Fica muito esquisito. Eu acho que no final das contas a rapaziada aqui tá gostando. Nossa, mano. A moeda comeu duas coisas e só ganhei 14 pila. Ó, o meu chefe tá quase level 2. O garçom também. Ai, hoje... Ai, eles querem mais, João. Ai, mais comida. Bora. Comida, 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 comida. Comida, comida. Prepara. Pegar os pratos. Ah, mano. O pai aqui tá no desenrolo, hein? Estamos, João. Só que eu não tenho dinheiro. Preciso de dinheiro. Seria bom que quantos dias fossem passando você conseguisse cada vez mais dinheiro, né? Uhum. Ó, o meu mordomo aqui já vai... O meu garçom, ele já vai pro level 2. Caramba, aí é bom. Mas meu chefe... Hum... O chefe tá quase indo pro level 2 já. O garçom é bom que ele atende todo mundo, leva pra mesa, faz todo mundo trabalhar. Ai. O que acha o quê, João? João? Acho que não é bem assim, não. O meu garçom tá assim. Ó, meu garçom tá level 2 agora. Caraca, é tão rápido assim? Ah, o pô... O garçom ou o chefe? O garçom, o garçom. Eita, prela. Tá chique. Aí, ó. O chefe level 2 agora. Eu tô fazendo comida pra criança, João. Eles vão levar. Nossa, que chique. Ué, tipo, delivery? Eu não sei, mas tem uma criança aqui. Eu fiz o negócio dela. É uma cestinha. Terceiro dia. Caramba, mano. Bora. 11 encomendas. Nossa, nível 4. Ai, eu tô com duas estrelinhas e um pontozinho no terceiro, João. Tô ficando chique. Nossa, agora tem chouriço pra comer. Chouriço que é chouriço. Chorar de compromisso. Cara, eu vou fazer o... Eu vou fazer o seguinte. O que você vai fazer, João? Comprei um sofá moderno. Uou. Tá chique, então? Você tá rico. Eu fechei minha loja sem querer. Ai, tô ficando com dinheiro, João. Mas com muito dinheiro? Com muito, muito não. Mas tô ficando com dinheiro. Mais uma criança. Peraí, tô atendendo você. Ela tá com a arena de triste. Nossa, aqui tem como a gente mexer as coisas? Troquei, troquei o rolê aqui, ó. Trocou o quê? Ixi, um monte de coisa. Nem te conto. Então você tá rico. Não, não. Rico eu ainda não tô. Ah, sei. Tenta me enganar. Tô tentando enganar ninguém não, meu filho. Eu quero uma mesinha mó bonitinha, mas eu não tô achando. Não, não é isso, não. Aqui que fica a mesa. Eita, 150. É muito caro. Quero não. Vamos ver. Quero ver se eu vou conseguir atender mais gente aqui. Ui, vou pegar pedido. Bora, 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 bora trabalhar. Eu, daqui a pouco, daqui a pouco, meu parceiro. Eu que vou virar o chefe aqui da cozinha. Queria falar nada não, mas você tá na minha frente, viu? Em que sentido? Em tudo. Mas o restaurante continua sendo bonito. Alguém, 15 diamantes. O que dá pra fazer com esse diamante? Eu acho que dá pra comprar carro. O único que você tá pensando no carro. Ah, João, eu quero dirigir. Você não quer, não? Ah, deve ser da hora, hein? Bora, bora. Tome. Mexe, 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 mexe com as mãos. Mexe, mexe com os pés. Tchaikititas. Tchaikititas. Uh, João, eu não gostei do meu restaurante, não. Os pais tão levando as crianças e não dão comida pras crianças. Cara, meu restaurante não tá bonito, mas tá funcional. Deixa eu ir aí ver. Uma passadinha rapidona. Vai demorar nada, prometo. Ó, mas esse daqui foi inteligente, hein? Ah, gostou, né? É. Eu queria fazer algo assim no mesmo. Eu queria botar, tipo, uma mesa na parede toda e um monte de cadeira. Tipo assim, ó, aqui, ó. Tipo aqui, ó. Bota um monte de mesa e um monte de cadeira. Eu ainda não fiz muita coisa, porque, tipo assim, né, eu quero... Quero... Quero depois deixar bonitinho e tal, mas agora eu tô fazendo meio assim. Eu não fiz muita coisa porque eu sou pobre. Essa é a verdade, João. Não tenho dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma mesa. Uhum. É sério? Ó, vou colocar outra cadeira aqui. Eu quero comprar um carro também. Ah, cliente. Bora, atende, 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 atende. Tem que deixar a porta aberta, né, também. Ah, Joãozinho, minha estrelinha saiu. Vou ajudar a cozinhar. Ela tava tão boa. Cara, o garçomzinho tá trampando, hein? O bicho ali tá trabalhando, hein? Tá só no job. 15 diamantes também recebi. Viaja com um avião. Eu quero viajar de carro. Meu filho, viaja do que você quiser. Viaja. Nossa, então eu vou viajar no Roblox. Ah, não gostei não, João. Minha parida aqui tá com buraco. Buraco? É, não é pra tá com buraco não, né? Depende. Cara, que negócio maluco, né, velho? Ô, meu restaurante tá chique, João. Tá chique. Ó, vou colocar minha primeira mesa. Ai, que alegria. Aqui, ó, minha mesa. Tablets, tablets. Meu garçom tava infeliz. Eu achei infeliz. Por quê? Ah, porque ele trabalha comigo. Deu uma dose de felicidade ali pra ele. Deu o quê? Uma dose de felicidade pra ele. Uma dose de felicidade. Entendo, entendo, entendo. Ai, eu quero saber o que dá pra eu fazer aqui ainda. Tinha uma mesinha mais barata e eu pegar mais cara. Não tem como eu... Então tá. Quero contratar um outro chefe. Um outro? É, trabalho, né, João? Help me, please. Eu levo pra vocês pra uma cadeira. Aqui, ó. Sentem aqui. Podem sentar. Fiquem à vontade. Eu também queria contratar um monte de coisa. Eu acho que agora vai dar o final do dia. Vamos ver. Aí, mas ele tá muito lento pra dinheiro. Quero dinheiro. Quero ficar rico. Quero ficar rico. Certeza que tem um monte de viciado nesse jogo. Ah, com certeza. Aí, uma cadeira minha, o pessoal vai ficar no meio dos matos. Que isso, Nicolas? Ah, João. Não tem local. É melhor do meio dos matos do que no meio dos nada, né? É. Dá quase a mesma coisa. Aí você tem um pouquinhozinho de razão. É. Nossa, essas cadeiras aqui são caras. Carerrima. Cara, cara, cara não é, mas é cara. Mas não tô achando ela. Opa, ganhei mais um dinheirinho. Eita, eu tenho uma cadeira que eu não posso ter. Que vida de pobre. Não tem que pensar assim não, Nicolino. Ah, desculpa, João. Mas como é que você tem algo que você não pode ter? Hã? É, entendeu? Eu tô com uma cadeira que eu não posso ter ela. Passou. Mas você tá... Porque você pode ter... Eita, será que a gente vai ganhar um novo pratinho massa? Eita, eu ganhei um... O que é isso? Nossa, é brigadeiro. Nossa, João, eu não tive uma ideia. Nossa, eu peguei fast food agora. Me deve revolucionar o mundo. Ou não? Vou ajudar a cozinhar. Precisava de um outro cozinheiro. Estamos precisando que eu também... Nossa, João, eu sou um gênio. Vou fazer isso. Mas o gênio da lâmpada... Eita, pega. Hoje teve hambúrguer. Eu sou o maior gênio que você já viu. É? Por enquanto vai ficar feio, mas não tenho muito o que fazer, não. Tá, se você tá falando... Aí, peraí, deixa eu ver agora. Deixa eu pensar. Vou pensar, vou pensar. Cara, já tô juntando uma... Já tô juntando uma graninha mais da hora aqui, ó. O meu tá da hora, mas poderia tá melhor. Entende? Uhum. O meu tá legal. Se você vir aqui, você vai falar... O que é que você tá fazendo? Na minha cabeça, eu já tô pensando no futuro. Tá pensando no futuro próximo. É... Eu acho que não é tão próximo assim, não, mas... Eu acho que um dia chega. Ainda tô com uma estrelinha. Deixa eu ver quantas estrelinhas você tem. Aí, você tá com muito dinheiro, João. Deixa eu ver... Eu tô juntando, né? É... Tô juntando que eu tô querendo comprar um negócio. Um carro. Não. Como não é um carro? Segredo. Ah, não gosto de segredo. Cara, eu preciso de 250 de money. Quanto? 250. Caraca, tá perdendo de grana, hein? Não. Eu... Mas eu tô com 196. Hum. Quero fazer um testezinho. Comprar um negócio. Ah, comprar um negócio. Vai. Ó, mais 21 reais. Meu chefe tá... Tá nível 2 na metade. Vamos lá. Argentino bife. Argentino quê? Argentino bife. É um bife argentino. Argentino bife. É. Nossa, como é chique. Argentino bife. Nossa, ganha em 30. Caramba, só mais 3 dólares já era. 3 dólares. 3 dólares é muito, João. Eita, pega. Calma, tem que cortar o... O hambúrguer. Depois, se você quiser, vem aqui ver o nome do meu restaurante. Eu gostei. Cara, olha aí que da hora, mano. Entregando os pedidos, vindo tudo certinho. Já vou aí, Nicolas. Aí, você tá me ignorando. Não, eu falei que eu já vou aí. Tá brincando. Calma, calma. Nossa, Joãozinho. O quê? Não tem nada. Nada não. Eu que sou burro, só. Nossa, só falta 3 pila, mano. Pra eu comprar o que eu quero. Eu fui muito burro. Nossa, Nicolas, não fala assim, não. Desculpa, mas é verdade. Eu acabei comprando algo que eu não consigo usar ele agora e ele foi caro. Vixe, o que você comprou? Uma mesa de 150. E que a cadeira não dá pra comprar. Meu Deus. Acontece, né, João? Eu acho. Se eu comprei um negócio aqui, espero que me dê mais grana. Mais grana quanto? Ah, bastante. Ah, eu não quero assim, não. Eu quero uma mesa chique. Lala, cara. Olha, meu restaurante tá com nota 2.4. Eu não sei se isso daqui continua, né, o nosso progresso. Mas se a rapaziada curtir, a gente pode trazer mais. E, mano, eu ficaria muito mais tempo mexendo aqui na cozinha. Eu particularmente gostei, mano, muito. Coloquei até uma caixinha aqui agora. O Nicolas, se quiser dar um dinheirinho aqui, vim fazer a boa. Tá aqui. Ah, quer vir ler o nome aqui do meu restaurante? Como é que é? Quer ir andar um pouco, é meio longe. É nada. É do lado de nós, é vizinho, João. Não, mas fala aí. Enche barriga. Enche barriga, que nome inovador. É, tá vendo? Eu sou uma pessoa de muita cultura. Pode ser. Pode ser não, eu sou. Uhum. Ah, João. Senti ironia. Eu? É, você mesmo. Nossa, tem mais dinheiro aqui. Vai ter muito dinheiro, mas muito dinheiro. Aí, eu só... Se eu não tivesse gastado nessa minha mesa de 150, eu tava rico. Quis comprar aí. Bom, mas, mano, eu acho que, tipo assim, Nicolas, a gente tem que fazer muito mais coisa, que eu acho que tá meio que... Né, a gente precisa continuar aqui indo. E, mano, se a rapaziada curtir e gostar, a gente pode trazer outras partes, né? Essa daqui até ficou um pouco grande. Mas, família, é isso, mano. Criei, né? O nosso... A nossa cozinha, o nosso restaurante, o nosso tudo. Agora é ganhar din-din, né? E, mano, é isso. Deixa o like. Tamo junto. E tchau. Tchau.